Hoje você vai aprender segredos do groove na música eletrônica Como criar grooves convincentes, grooves que contam histórias E tornar os ritmos da sua música muito mais envolventes, muito mais interessantes Mas antes, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas já tá valendo a Black November da PME São vários combos aqui com descontos de até 87% de desconto Então você vai querer conhecer, dar uma olhada lá na página Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui pra você dar uma olhada, beleza? Então bora pro conteúdo Então vamos lá começar pelo basicão aqui Um compasso na música eletrônica O que é o compasso? É isso aqui Um, dois, três, quatro Isso é um compasso, tá? Então a gente tem um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro E aí a gente vai ter até aqui formando uma frase, né? Isso aqui é uma frase de oito compassos Beleza? Um, dois, três, quatro, tá? No entanto, o compasso é isso aqui Vamos falar agora num intervalo menor Vamos dividir esse compasso em um para dezesseis, tá? Em dezesseis cada nota aqui do compasso Isso aqui é uma nota, tá? O compasso a gente divide por dezesseis Então quatro, quatro, quatro e quatro Então eu tenho dezesseis subdivisões aqui Mas em uma divisão aqui de um quarto de nota A gente tem quatro subdivisões, ok? E o que eu quero que você entenda? Dentro dessas quatro subdivisões Eu tenho este espaço aqui Que é o espaço de maior acento rítmico Eu vou colocar aqui vermelho Isso aqui é chamado de down beat Qual que é o espaço depois deste Que é o maiorzão, é o mais forte É o pum, 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 pum Qual que é depois deste O de maior acento rítmico? É o chamado up beat Que é esse aqui Up beat E eu vou colocar ele Laranja Ele não é tão forte como esse Mas ainda assim Ele é fortinho E aí a gente tem aqui Os espaços Fraquinhos Wicked Vamos colocar Verde Esse espaço e esse espaço Eles são fraquinhos Em termos de ritmo, tá? De acento rítmico Então é por isso que o kick Ele vai aqui, né? No down beat E é por isso que geralmente A gente vai colocar Um hat No off beat E aí a gente tem O groove clássico, né? Da música eletrônica Se a gente Expande Isso aqui Para um Compasso Maior Um compasso maior não, né? Para um compasso inteiro Eu ainda continuo tendo Este aqui mais forte Este não tão forte Este aqui mais forte Este não tão forte É por isso que a gente Põe o snare aqui Então aqui É geralmente O lugar do snare Beleza? E aí temos aqui O ritmo mais Básico da música eletrônica Então A gente pode agora Introduzir O que é o conceito De Sincopação Ou Síncope A sincopação Ou Sincopation É o ato De Evidenciar Ou Estressar Regiões Em que O ritmo É menos Acentuado Ou seja Essas regiões Em que tem Menor Acento Eu vou trazer Novos elementos Para evidenciar E Tornar o groove Mais Equilibrado Em termos de Fraco E forte E é por isso Que os ritmos latinos São tão interessantes Que tem aquele Isso é pura Sincopação Então eu tenho Essa região E essa aqui Para explorar Bastante Eu posso Explorar Com Hats Com Sints Com Vocais Com várias Outras Coisas Mas é importante Mencionar Que Você não vai Pegar todos Esses espacinhos Aqui E colocar Elementos Porque senão Vai ficar Confuso Então Este é o momento De você Construir Um esqueleto Rítmico Que Irá Se repetir Ao longo Da track Pelo menos Em algumas Algumas Sessões Mas É nesse momento Que a gente Constrói Um esqueleto Não preenchendo Todos os espaços Aqui Mas preenchendo Alguns De modo A criar Uma historinha Então Por exemplo Se eu Pego Este Sint Aqui Olha como Já fica Um groove Legal Se Esse Sint Aqui Tivesse Retinho Olha que Menos Interessante Ele Seria Assim Chato Né Agora Quando Eu Distribuo Por Acentos Regiões Menos Acentuadas No meu compasso Posso Até Deixar No Upbeat Aqui Mas Olha como Ele Fica Mais Interessante Aqui Ficou Até Mais Legal Um Groove Diferente Ou Aqui Vamos ver Ou Poderia Ser Assim Aí A A Gente Pode Começar A Trabalhar Também Velocity Volume No Caso Aqui Como Estou Jogando Direto Na Grazi Eu Vou Colocar Variações Volume Aumentar Mais Deste Beleza Aí A gente Pode Colocar Um Shaker Por Exemplo Tem Um Shaker Aqui Vou Colocar As Regiões Menos Acentuadas Aliás Posso Até Colocar Junto Com Esse Sint Fortalecendo Esse Groove Aqui Sim Ou Não Eu Vou Fazer Esse Groove Aqui Mais Simples Deixar Ele Assim Para Fins Didáticos E Aí Vamos Colocar Um Hatch Um Shaker Junto Com Cada Um Vamos Ver O Que Ah Mas Eu Preciso Colocar Só Aqui Não Agora Eu Posso Colocar Em Outros Momentos Só Que Eu Posso Reduzir O Volume Por Exemplo Vamos Ver Olha O Groove A Gente Está Trabalhando Bastante A Sincopação Mesmo Com Elemento Que Está 1 Para 16 Aqui Mas Trabalhando Os Velocities Os Volumes A Gente Está Evidenciando Mais As Regiões Mais Fracas Do Meu Compasso Vamos Colocar Uma Outra Per Que Agora Não Precisa Ser Em Todo Aí Como Eu Coloquei Essa Aqui Eu Posso Ter Uma Outra Fazendo Uma Resposta Por Exemplo Aqui Posso Me Guiar Por Esse Cara Aqui Esse Aqui É O Guia Do Groove Do Groove Sincopado Esse Aqui É O Guia Do Groove Sincopado Colocar Ele Rosa É A Nossa Guia E Aí Eu Vou Ter Os Outros Obedecendo Essa Forma Aqui Só que Eu Vou Usar Um Outro Vamos Pegar Mais Um Para Completar Essa Conversinha Aqui Olha Como É Fácil Vamos Pegar Um Outro Elementinho Aqui Pode ser Esse Ó Colocar No Mesmo Canal Aqui Só Para Não Ficar Muitas Muitos Canais Vamos Colocar Aqui Também Nesse Ascento E Se Eu Quisesse Colocar De Repente Um Synth Vamos Pegar Esse Eu Vou Colocar Ele Aqui Vamos Ver Ó Você vê que Eu estou Fortalecendo O mesmo Ritmo O mesmo Groove Eu não Preciso Ficar Escravo Disso Aqui Mas Eu posso Conscientemente Adicionar Elementos Aqui Para Fortalecer Mais Este Esqueleto Rítmico Que Eu Criei Se Eu Quisesse Colocar Um Vocal Chop Beleza Vamos Colocar Um Baixo Aqui Agora Então Aqui Vai Ser Um Baixo Mais Sustentado Então Ele Tá No Down Beat Aqui Né Agora Que A Gente Vai Fazer Então Isso Aqui É A Syncope É A Syncopação Olha Que Groo Visão Aqui Você Pode Até Colocar Mais Coisa Mas Cuidado Para Não Torturar Demais Não Ficar Muito Cheio Mas Em vez De Ficar Colocando Elementos Como Um Tetris Preenchendo Todos Os Espaços Não Você Vai Criar Um Esqueleto Rítmico E Você Vai Adicionando Elementos Que Fortalecem Esse Groove E Agora Aqui Nesta Segunda Parte Eu Posso Criar Variações Rítmicas Então Vou Ficar A B Por Exemplo E Ficaria Assim E Vou Pegar Isso Aqui Duplicar Para Cá Beleza Agora Estar Com Meia Frase Então Por Exemplo Aqui Nesse Pedaço Aqui Eu Poderia Fazer Uma Variação Rítmica Poderia Pegar Esse E Colocar Aqui Por Exemplo Esse Colocar Aqui Esse Colocar Aqui Vamos Ver O Acontece Agora Aqui No Final Deste A A GENTE Pode Fazer Uma Outra Variação Pegar Essa Pec Aqui Fazer Assim Olha Tá 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 E Aqui Eu Posso Pegar o que que colocar num lugar menos acentuado também assim a gente vai criando historinha né então eu tenho A, B agora a gente pega isso aqui tudo joga pra cá eu tenho aqui A B, agora aqui vai ser A de novo e aqui vai ter uma outra variação maior pra gente ficar com uma história mais interessante ao longo desta frase então aqui por exemplo cara eu vou, sei lá, vou tirar todo mundo aqui, vou tirar isso aqui vou tirar o vou tirar esses dois kicks aqui cadê o clap? vamos pegar o clap acentuar aqui isso aqui é o que? de repente vou fazer uma gracinha com o kick aqui olha só só trabalhando com coisinhas rítmicas aqui olha como a gente criou um groove interessante que conta uma história ao longo de uma frase e que portanto não se torna repetitivo vamos ver se a gente põe mais coisa agora vamos colocar aqui aí você pode adicionar por exemplo delay é assim que se constrói grooves mais envolventes utilizando o poder da sincopação na música eletrônica se você aprendeu alguma coisa decente aqui hoje curtiu alguma coisinha que você aprendeu deixa um comentário aí dá um like se inscreve no canal também tamo junto e até o próximo tchau tchau